Por que é tão difícil mudar? Porque às vezes a gente entra num looping, que a gente não consegue sair daquilo ali. Quando você tá se alimentando mal e você continua, você tá num emprego e não consegue se ver em outra coisa, ou seja, aquele emprego ruim. Por que que é tão difícil da gente sair desses ciclos, da gente ter essa mudança? Meu nome é Mayra Rizzi, você tá no canal Corre Pra Vida, onde a gente fala sobre uma vida mais leve, mais saudável e mais livre. O que constrói a gente são as nossas crenças. Não quer dizer que seja uma verdade do mundo. Crença é o que você acredita, é o que colocaram pra gente como verdade. Os nossos pais nos educaram, os nossos professores, os nossos amigos, todos eles influenciaram como a gente é hoje. A gente acaba repetindo os padrões, né? E quando você vê, você tá repetindo o mesmo erro que seu pai e sua mãe cometeram. E por que que você não consegue sair daquilo? Tem crenças limitantes que não deixam a gente crescer e ir pra um outro nível. Você tá dentro de uma bolha, você foi educado dessa forma, você não consegue ver outra saída. Uma coisa que você pode fazer é modelar o pensamento, modelar o que aquela pessoa fez pra ela chegar naquele resultado. Muitas vezes a gente não consegue mudar porque a gente realmente tá limitado àquelas coisas que a gente pensa todos os dias, naquele ambiente que a gente tá com as pessoas que pensam dessa mesma forma. No momento que você sai desse ambiente, você procura estar perto de pessoas que estão naquele objetivo que você gostaria de chegar, mas ainda não consegue, já começa a perceber o mundo de outra forma. Então sair da sua bolha, procurar pessoas que já chegaram onde você quer chegar, como que ela pensa no dia a dia. Se você tá fazendo uma coisa e você sempre tem que pensar, poxa, será que aquela pessoa faria dessa forma? Meu marido é um cara que ele é magro, porque a genética dele é boa, mas ele comeu muita besteira, então na nossa casa tem bastante besteira. O que eu fiz pra furar essa bolha, né? Eu procurei seguir pessoas que estavam com o shape maneiro que eu queria, comecei a ver aulas, ter aulas sobre isso, entrar em desafios, sair da minha bolha pra entrar em outra bolha e perceber o que eu tava fazendo de errado. Tudo é um acordo, você conversar com seu marido, conversar com a sua família, pra eles entenderem o seu momento. Então eu conversei com o Stephon naquela época e parou de comprar pão, e pronto, não senti mais falta. Porque é um ambiente também, quando você tem a coisa ali do seu lado, você acaba se sabotando. Uma coisa que eu fiz na minha vida, que eu consegui mudar radicalmente, foi que a minha vida inteira eu trabalhei na área financeira durante 10 anos, só que não era feliz daquilo. E minha família toda também trabalhava em empresas, né? Ai, tem muito pato aqui. Todos eles trabalhavam dentro de empresas, então eles não entendiam essa... Eu querer mudar... Tá muito pato aqui. Então eles não entendiam isso. Ai, agora é um avião. Então a minha família, os meus amigos, eles não entendiam eu querer sair de empresa e trabalhar aqui na internet, empreender, porque é uma coisa que eles não conheciam. Então o que eu fiz na época? Eu saí daquela bolha e eu me comprometi com o meu objetivo, porque eu queria sair daquilo ali, eu queria empreender. Eu procurei mentores e pessoas que estavam no mesmo meio, que estavam conseguindo resultados que eu gostaria. Eu comecei a estudar a fundo sobre isso, eu comecei a praticar consistentemente até ter resultado. E aí no momento que você tem resultado, é aí que as pessoas que eram do seu antigo ambiente, que é família e amigos, eles começam a entender. Poxa, isso aí tá dando certo, que bom. Até então você precisa sair dessa bolha e você precisa encontrar forças em outro lugar. E nesse tem outras comunidades, pessoas que são parecidas, ler livros, biografias de pessoas que chegaram no lugar que você quer chegar e tirar essas crenças que colocaram na gente pra gente enxergar o mundo de outra forma. Muita abundância, sabe? Muitas oportunidades. Então se você tá estagnado, se você não tá no lugar que você gostaria, tem como mudar. Você precisa procurar sair desse ambiente que você tá e procurar novos ambientes, procurar referências novas, mentores, pra você conseguir ter força suficiente pra seguir o teu caminho. Foi isso que eu fiz na minha vida e que deu muito certo. Eu consegui sair dessas bolhas, ser muito feliz no que eu faço hoje e espero que você consiga aí também. Me escreve aqui qual é a mudança que você tá querendo na sua vida que você ainda não conseguiu. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. deixe o seu like e tamo junto. Um beijo e corre pra vida!